Música Boa noite Arnaldo, boa noite aos telespectadores do Cidade Alerta Música Hoje começamos essa série de entrevistas especiais Para recordar algumas operações policiais que fizeram história no estado do Piauí A nossa primeira convidada é a delegada Daniela Barros Que hoje ocupa a delegacia do idoso Mas que na época, exatamente 14 de agosto de 2012 Comandou a operação As Paz Na época ela era delegada do Serviço de Operações Especiais Delegada, obrigado pela presença Prazer recebê-la Eu queria que a Sola esclarecesse o trabalho inicial Foram 15 meses de investigação Até que a operação fosse deflagrada Tudo começou a partir de quando e como? De fato começou com a denúncia que o Ministério Público fez A época a delegada Andréa Magalhães Estava à frente da Delegacia de Proteção A Criança Adolescente Ela estava à frente da DPCA E a denúncia chegou lá De que havia explorações sexuais envolvendo menores Então daí ela começou a investigar Houve também na época uma reportagem Uma mídia jornalística Relatando alguns focos de exploração sexual na cidade de Terezinha Então a DPCA começou a investigar Porque havia a possibilidade de... E de fato comprovou Tinha um núcleo que atuava com menores Explorando menores Inclusive com condivência da família E daí desenvolveu a investigação Ela chegou na exploração adulta Também Agora só para esclarecer, delegada A senhora acabou de falar no núcleo de menores Então lá o cliente tinha essas duas opções Garotas de programa adultas Mas também podia optar por menores Tinha um núcleo que trabalhava com menores? Não, não, não era um núcleo separado Do núcleo que tinha os estabelecimentos comerciais Então de fato o que ficou constatado era que existiam núcleos atuando em Terezinha Os núcleos que atuavam no estabelecimento comercial Eles atuavam com exploração adulta Mas existiam núcleos autônomos Que atuavam sem um ponto fixo Mas que atuavam com menores Inclusive A pessoa chegou a ser presa Houve uma prisão desse núcleo Que atuava principalmente no bairro de Seu Mas realizava... O núcleo com os menores É, eram pessoas do Diceu Mas eles atuavam em toda Terezinha Porque era uma menor Ela tinha 14 anos Então eles aliciaram ela E ela era negociada Quem queria fazer programa com menor Com 14 anos Ligava para essa agenciadora Que foi presa na operação E ela regimentava o programa com a menor Mas ela atuava de forma autônoma Agora, no que diz respeito às boates Aí já a exploração sexual Das mulheres adultas Como é que funcionava esse esquema De recrutamento dessas mulheres Como é que as boates entravam em contato E como é que isso se dava no ambiente interno O Terezinha já tinha uma propaganda externa Aliás, delegado, eu lembro bem em outdoor Inclusive era... E panfletos distribuídos em sinais de trânsito Distribuídos em sinais de trânsito Exatamente A fachada era um show Que era realizado pelo estabelecimento comercial Eles tinham alvará de funcionamento para bar e para show Mas de fato que constatamos Porque a legislação brasileira Considera crime manter casa de prostituição E nós constatamos e comprovamos na operação Aspásia Que era mantida ali uma casa de prostituição Porque para o direito brasileiro Para a legislação brasileira penal Não importa se o proprietário do estabelecimento Ofere lucro ou não Para a lei brasileira Basta ele permitir que se realize no interior do estabelecimento A atividade de comercialização de pessoas De negócios sexuais Para a conduta ser criminosa E a lei comprovou-se que além de ocorrer isso A casa oferia lucro O que existia, nós encontramos panfletos Nós encontramos material de contabilidade interna deles De que determinava quanto a fulana Quanto a garota tal ainda devia para casa Quanto a garota ainda tinha pago Mas devia? Como é que isso funcionava? Elas moravam lá Elas moravam lá E pagavam por isso? Elas abatiam, elas tinham direito Elas moravam lá Elas tinham, inclusive tinham regras De que horas elas tinham que tomar banho As toalhas da casa Inclusive tem uma regra bem definida Que as toalhas da casa não poderiam ser usadas por ela Porque eram destinadas a programa Estava bem escrito assim nas regras Inclusive eu até aprendi esse material Foi juntado nos autos do inquérito como prova Porque era um estatuto E tinha lá, estatuto E lá dizia que ela tinha que permanecer tantas horas no salão De dez a tal hora no salão E que ela tinha que deixar na casa Digamos, eu não lembro se era trezentos reais Era o mínimo Todos os dias Da casa, todos os dias Então ela tinha que, estava lá escrito Nas regras Que ela tinha que deixar com a casa trezentos reais Então tinha também determinado Se o pagamento fosse feito por cartão de crédito Nós encontramos Pagamentos feitos por cartão de crédito Então lá tinha Percentagem da casa Percentagem da garota No próprio talonáriozinho do cartão de crédito No próprio comprovante Uma outra curiosidade A gente vê também Nessas operações policiais Quando a polícia conversa Ou a imprensa consegue conversar Com algumas garotas Percebe-se que são Em muitos casos Pessoas que já tem Inclusive uma formação acadêmica E que optam por participar De uma vida de prostituição Esses casos foram registrados? Foram Inclusive uma das garotas Que estavam lá Há pouco tempo Era recém-chegada Eu até conversei Dialoguei com algumas Durante o cumprimento da operação E ela era da área de pedagogia Ela já tinha mestrado Mestrado em pedagogia Mestrado em pedagogia E o que ela justificou Delegada Para não seguir a carreira profissional E optar pela prostituição Todas Elas disseram algo diferente Nos depoimentos Porque Para elas Aquela realidade Ainda é muito fantasiosa Entendeu? Então elas chegam lá Você observa Que quando você visita As pessoas falam Ah, eu estou diante De prostituição de luxo Gente, elas viviam No estado precário O local que elas dormiam Era péssimo A seio A estrutura Então eu não posso Chamar aquilo De um recinto de luxo Onde elas viviam Elas não viviam Numa situação de conforto Mas elas partem Para essa vida Com o único objetivo De oferir lucro e dinheiro Então na cabeça delas Elas vão ganhar Muito dinheiro Elas vão conseguir comprar Adquirir os bens materiais De quais elas pretendem E que elas Depois que conseguirem Essa estabilidade financeira Né? Essa aquisição Essa estabilidade financeira Elas abandonariam Aquela vida E eu imagino Que optam por isso Pensando que a vida É supostamente mais fácil Exatamente Elas vão com esse propósito De que Não, eu estou vindo aqui Porque num programa Se eu for ser assalariada Digamos Quanto ganha o piso De uma pedagoga Numa escola Eu vou ganhar Três mil reais por mês Ah, mas aqui Se eu fizer Três programas Uma noite Cada um Se eu cobrar Trezentos Quatrocentos Eu vou fazer Três mil reais Uma semana Eu não vou fazer No mês Então na cabeça delas Elas vão aferir lucros E o objetivo é É oferir dinheiro É comprar carro Comprar bens De consumo Você conversa com elas Você percebe isso Que elas estão ali Porque elas querem Adquirir bens de consumo Elas querem uma vida De luxo Elas querem adquirir Aquilo ali E acham que Aquele caminho Da prostituição Vai fazer com que Elas vão aferir Aquilo ali Só que no depoimento Elas fantasiam um pouco Porque quando eu Conversei com elas No momento que a gente Entra na operação No momento que a gente Percebe aquela situação Que a gente conversa Todas justificavam Eu vou sair dessa vida É temporário Tá ligado Eu tô aqui por pouco tempo Eu estudo Eu terminei meu mestrado Isso aqui é só por um tempo Eu vou embora Quero comprar um carro Quero comprar isso E o criminoso aí É o agenciador Porque é ele que explora O cliente E as garotas Não são indiciados É, não são indiciados Só há indiciamento No caso Quanto se você Visualizar uma situação Envolvendo menores Então se houver Uma relação De exploração sexual Que envolva menores Aí sim Responde É autuado O cliente Aquele que paga E aquele que agencia Também Mas no caso Mas no caso de adultos Não O cliente Não Ele não é indiciado Ele não pratica Uma conduta típica Quem pratica É o agenciador Que no caso ali Da operação Aspásia Os agenciadores Os agenciadores Eram os proprietários Dos estabelecimentos Que tinham alvará Claro É proibido pela lei brasileira Caso de prostituição Eles tinham alvará Para a show Eles tinham alvará Para a barra Para a show Mas de fato Tinham quartos Em atividade Inclusive Nós temos O inquérito policial Da operação Aspásia Ele está bastante instruído Inclusive Nos quartos Que nós visitamos Nós encontramos ainda Resquícios De atividades Ali ainda Nós constatamos Tudo A perícia Foi até o local Recolheu O material De que comprovavam Que aqueles quartos Tinham aquela finalidade Ao final da operação Depois das provas Seriam apreendidas Encontradas O que é que chamou Mais a atenção Da senhora O que é que Fez com que a senhora O que impressionou Ao final da operação O que é que ainda hoje A senhora Quando se refere A operação Aspásia Vem a sua cabeça É de fato É uma coisa assim Que me surpreendeu Assim A tolerância Social que se existe Para esse tipo de prática Né Eu percebi Né Pelas críticas Pela repercussão Que sofria Que a operação Sofreu De alguns segmentos Você observa Que existe Uma tolerância social Muito grande A esse tipo de conduta De atividade Quer dizer A atividade É como eu digo Fica sendo vista Como Ah, isso aqui é Entretenimento adulto A polícia deveria ter mais O que fazer A polícia deveria Estar investigando Homicídios A polícia tem que estar Investigando Todas as condutas Que contrariam O ordenamento jurídico Aqui no Brasil As pessoas falam assim Ah, prostituição Não deveria ser crime Gente, você tem que Diferenciar A exploração Desse núcleo Você não está falando Você já viu Alguma prostituta Individual Ser conduzido A delegacia E autuado E flagrante Porque ela está Fazendo um programa Com alguém Você já viu Alguém ser conduzido E preso por isso Não Você vê ser conduzido O agenciador Aquele que está Explorando O trabalho dela O trabalho Sexual Que não é Um trabalho Listo Então é isso Que é punido Pela lei As pessoas Têm que diferenciar Isso Delegado Obrigado Pela presença Daniela Barros Comandou a operação A parte operacional Da operação As Paz Nós temos Que você Arnaldo As Paz 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 As Paz